Eu vou com a escuridão da escuridão Consegui meu rastro como um guia da destruição Tudo que me move um dia mal e reforços em vão Não dita praga sem solução Mas ainda fingo Que só tem ódio no meu coração Que não sobra espaço pra cristeza Espaço pro perdão Venha o que vier Seportarei Como um peser Que eu Vou absorver Todos os Cancem Abre a cruz Jesus Se doar Eu não vou sentir Vejo em meu rosto Sem grande Indiquei Ainda suporta Por favor Amor Amor Se doar Amor Amor Obrigado.